Fluxo de lava subterrâneo no vulcão Cumbre Vieja surpreende os especialistas em La Palma. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. No meio de tantas variações nas atividades do vulcão de La Palma, o que chama a atenção no momento é o fluxo de lava que desce pelo vale de Aridane de três maneiras diferentes, destruindo novas áreas de cultivo e casas que encontra em sua frente. É uma lava mais viscosa e em alguns momentos se movimenta mais rápido, porque à medida que avança é alimentada com todo o material que encontra no seu caminho. Porém, em alguns momentos ela fica mais lenta e pode ficar praticamente parada por dias, como aconteceu com as frentes de lava 4, 10 e 11, que estão sem movimento aparente. Na noite passada, a frente de lava 8 se moveu cerca de 100 metros na direção da cidade de Tarruia La Laguna. O curioso é que esse mesmo fluxo, o mais vigiado neste momento, se partiu e tem um segundo tubo que passa por cima dos fluxos originais, ou seja, os resíduos que foram resfriados na superfície e criaram um caminho perfeito para o novo fluxo se mover. Outras frentes de lava que se mantêm em movimento é a número 1 e a número 4. Como não há obstáculos, a lava desce mais rápido, podendo chegar a 2 metros por segundo, em um declive como nos últimos transbordamentos. Essa lava é muito mais fluida, por isso se desloca com mais velocidade. Outro fato preocupante é a existência de um terceiro fluxo subterrâneo, sobre as frentes que esfriaram onde a lava avança diretamente em direção aos deltas de lava que estão se formando na costa da ilha. Nas imagens gráficas, vemos que é algo gigantesco. Existem tubos de lava, pelo menos nos fluxos 5, 4, 1, 7 e 9. Este tubo incandescente é a melhor rota de fuga para material vulcânico, porque não afeta novos terrenos. Hoje, dia 2 de dezembro, as atividades do vulcão continuam estáveis e intensificadas em alguns pontos. Moradores de La Laguna continuam em alerta e alguns já tiveram que deixar suas casas. Uma imagem que marcou o início dessa semana foi o fluxo de lava que surgiu por debaixo de uma casa. São imagens impressionantes que mostram a casa coberta de cinzas e com uma boca erupitiva na direção de sua porta. Bem, pessoal, nós vamos continuar de olho em mais notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieira. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri